Na sessão da Câmara de 17 de setembro, a vereadora Márcia Valentim falou sobre duas ações de seu mandato. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu queria trazer aqui, até a título de informação, duas ações de nosso mandato, senhor presidente. Que é bom que a população, às vezes, a informação não chega. E eu queria falar aqui de uma ação nossa, que foi uma lei aprovada, já foi sancionada, que isenta o idoso da taxa de iluminação pública. A gente sabe que, com o avançar da idade, o idoso acaba gastando mais com remédio, com exames. E uma forma de atender esse idoso, de estar facilitando um pouquinho a situação financeira, essa lei foi sancionada. O idoso, que tem a partir de 65 anos, que tem somente um imóvel no nome e ganha até um salário mínimo, ele está isento da taxa de iluminação pública. Essa é uma ação do nosso mandato, essa lei já está aprovada. E também a conquista do mamógrafo para o posto de saúde da Várzea. Quem não lembra aqui, muitas pacientes ficavam aguardando de oito meses a um ano para realizar o exame de mamografia. Porque era apenas 5% pelo SUS, oferecido em um hospital na cidade. Mas essa realidade mudou, nós brigamos e reivindicamos a máquina do mamógrafo, e hoje está instalada no posto de saúde da Várzea. A paciente, hoje, com curto espaço de tempo, já consegue realizar o exame de mamografia, senhores vereadores. Uma conquista, não é? A gente reivindicou e hoje facilitou para essas pacientes que precisam passar por esse exame. Exame de rotina, exame de urgência. A gente está aí podendo ser voz para as mulheres, para aquelas pessoas que mais precisam, para as famílias de nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, gente.